Eu acho que a equipe suportou bem, no primeiro tempo eles criaram chances perigosas, a nossa equipe botou a cabeça no lugar, fez um grande segundo tempo, conseguiu envolver, criar chances, oportunidade de gols, infelizmente não consegui, mas a nossa equipe está no caminho certo, evoluindo passo a passo, só que a gente tem que procurar dar a resposta a cada jogo, para que a gente possa sair o mais rápido dessa situação, e individualmente eu fico feliz de ter a oportunidade de ter entrado na partida, poder ajudado a equipe, mas não quero pensar somente em mim, eu queria poder fazer gol, dar assistência e sair de meia a zero, que já estava suficiente, mas é isso aí, é o caminho certo, a gente tem que procurar trabalhar no dia a dia e procurar dar a resposta já no próximo jogo. Claro, claro, é um garoto e vem muito bem, isso vale ressaltar, cada jogo evoluindo, mas é uma disputa sadia, a gente procura trabalhar o máximo para que quem é o professor botar dentro de campo, de dentro de campo para poder ajudar a equipe, então você pode ter certeza que o respeito que eu tenho por ele é grande, eu sei que ele tem o respeito por por mim também, então, independente de quem entrar dentro de campo, a gente vai procurar fazer o melhor para ajudar o corretivo sair dessa situação. É um pouco da minha característica, né, um pouco às vezes de cortar um pouco para dentro e tentar a finalização de esquerda, às vezes o erro chute acerta, foi o que aconteceu, mas a bola veio girando para um lado, né, o Gabriel tocou para mim para trás, a gente tem um pouco de cabeça e tentei arriscar de esquerda, infelizmente ela saiu a curva para o lado para fora, né, porque se ela vai para o lado de dentro, a possibilidade de sair o gol é grande, mas a gente tem que trabalhar, tem que focar, tem que ter a cabeça boa, a gente entende o momento que a gente está passando não é dos melhores, jogadores, mas a gente tem total condição de sair dessa situação, que a equipe tem qualidade, tem muito bons jogadores, e cada dia a gente tem que fazer o treinamento focado e sabendo que a gente vai sair dessa situação. Claro, o torcedor está com total razão de fazer as cobranças, porque infelizmente a gente não está fazendo resultados, porque o nosso futebol vive de resultados, então a gente tem que procurar trabalhar o máximo para que a gente possa cada dia mais buscar vitórias e dar tranquilidade, né, tanto fora como dentro de campo. E cada dia mais a gente trabalhar para que chegar no... porque o Campeonato Brasileiro já é um campeonato difícil, né, Série A é jogo atrás de jogo, você pega um São Paulo, já pega um Palmeiras, depois pega um São Paulo, então é um campeonato muito difícil, então o jogo que a gente tiver oportunidade a gente tem que matar para que lá na frente a gente não sofra com o rebaixamento e tal, então a gente tem que começar aos pouquinhos, mas tem que começar a pontuar, tem que começar vitórias para que a gente possa chegar lá na reta final e estar mais tranquilo, que é o objetivo também do clube, que é permanecer, e a gente sabe ali dentro, entre nós ali, estamos fechados, sabemos que a gente tem total condição de sair dessa situação. A gente já demonstrou em alguns jogos aí, né, contra o próprio Reais, como o Atlético Mineiro, que a gente se impôs, a gente propôs jogo, tivemos a capacidade de sair com a vitória, oportunidade no jogo de hoje também, a gente teve um tempo, a gente propôs o jogo, criamos oportunidades, era para ter também saído com um resultado positivo, então a gente sabe da qualidade que o nosso grupo tem, todos os jogadores estão focados, estão batalhando, tentando, lutando, ninguém está aqui de brincadeira, ninguém está de sacanagem mesmo, quem está jogando, não está jogando, está procurando se doar o máximo para que a gente possa todos juntos sair dessa situação tão incômoda. É, sabemos que, falando, é Palmeiras aqui, é Santos lá, depois já é muito difícil, é campeonato complicado, mas a gente tem que ter personalidade, quem está aqui tem capacidade de estar jogando, então tem que botar a cabeça no lugar, já preparar, que sabemos que lá vai ser uma batalha e temos que lá sair com resultado positivo.